Abertura Ah, pessoal, estou tão feliz! Desde quando conheci Jesus, nunca mais sou a mesma pessoa. Que gostoso ouvir você falando assim, Nena. E além de conhecer Jesus, eu ganhei novos amigos. Por falar em amigos, onde está a turminha Ana? Eles estão ensaiando lá na igreja. Vamos lá! É tão bom a gente conviver com as pessoas que também já se encontraram com Jesus, não é mesmo? É mesmo! É mesmo, muito bom! É verdade! É maravilhoso! É desse, é show, é trilegal! Eu gostaria que o mundo inteiro pudesse experimentar o que eu experimento Jesus no coração é bom demais Ah, este é o desejo do meu coração também, Nena Que todas as pessoas de todas as idades conheçam de verdade o amor de Jesus Mas antes de ser meu e seu, este desejo nasceu no coração de Deus Você sabia? No coração de Deus? Explique melhor, Ana Bem, vocês já aprenderam quem é Jesus e porque ele veio ao mundo, não é? Sim, sim Claro Antes de morrer e ressuscitar, Jesus ensinou muitas coisas É verdade Ele ensinou que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos É, ensinou também que devemos ser mansos, humildes Ele ensinou que devemos perdoar Ele ensinou que devemos perdoar Está tudo escrito nos Evangelhos Evangelhos? Os primeiros quatro livros do Novo Testamento Eles contam a história da vida de Jesus e são chamados Evangelhos O que significa Boas Novas, ou seja, Boas Notícias de Salvação Então é por isso que temos vontade de contar pra todo mundo Porque são boas notícias É mesmo Isso aí Pessoal, chegamos Vocês estão ouvindo? Vamos entrar e cantar com eles também? Meu Pai Celeste Estás mesmo aí? Ouvis e atendes da criança a oração Alguém me disse que é longe o céu Mas sinto-te perto quando ouro a Ti Meu Pai Celeste Eu lembro onde estou O que Jesus a seus discípulos falou Os pequeninos deixai vir a mim Mas nessa praça eu me achego a Ti Sim, perto está Sim, Ele te ouve Pois é teu Pai E muito te ama Com terno amor Amo as crianças Pois delas é o reino O reino do céu Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste Estás mesmo aí? Sim, Deus te ama Sim, Deus te ama Alguém me disse que é longe o céu Mas sinto-te perto quando eu te amo Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste O que Jesus a seus discípulos falou Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste O que Jesus a seus discípulos falou Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste Ai, filhos Como é duro, né? As mães criam os filhos pensando que eles vão viver a vida inteira com elas Mas enganam-se as mães Pois um dia, cada um segue suas vidas Constrói suas famílias Vão atrás de seus sonhos Enfim, realizações, não é? Está comendo Está comendo Está comendo, né? Não No primeiro pouquinho muito preguiçoso Construiu sua cara com perte de palha Deixa eu só Isso Construiu uma cara com perte de palha Construiu muito preguiçoso Na região com perte Flowers Tudo ficou bronta, muito feliz, ele entrou dentro dele e foi dormir. Quando ficou bronta, ele foi dormir, arrumou, sentou em sua cadeira e ali mesmo ele dormiu, muito feliz. Amém. 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 Amém.